Aplausos 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 Na canhão do meu braço eu vou cantar Se não diz que não se importa que eu não vou pegar aí Adiantando do meu braço eu vou cantar na sua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL